Pai, olha! Espere o meu sinal. Relaxe. Não veja como um animal. É só um alvo. Esvazie a mente. Mantenha a mira e respire fundo. Respire e solte. Consegui. Ótimo. Ele continua vivo. Sua faca. Não. Termine o que começou. Não dá. Eu... Andréos! Vamos enfrentar isso! Não temos escolha!